O Botafogo joga nessa quarta-feira pelo jogo de ida da fase pré-copa do Nordeste. O Belo vai até a Lagoinha, no interior baiano, enfrentar o Atlético às sete e meia da noite. O treinador Evaristo Pisa não vai poder contar com pelo menos seis atletas para esse jogo. O goleiro Juan, o zagueiro Donato, o lateral esquerdo Mário e o meia Igor Leite, todos testaram positivo para a Covid-19. Além deles, o volante Fernando Júnior e o meia Diego Rosa, que já estão recuperados da doença, mas não têm condições de jogo pelo período em inatividade durante a recuperação. Então só relembrando, nessa quarta-feira, Atlético da Bahia e Botafogo, às sete e meia da noite, no estádio Carneirão, em Alagoinha. Jogo de volta acontece no próximo dia 22, no estádio Almeidão, em João Pessoa. Com informações sobre o nosso futebol, repórter Michel Bruno. Com informações sobre o nosso futebol.